Olá pessoas! Chegou a revista Canção Nova Kids de Fevereiro! Vamos viajar pela grande aventura de Moisés! Para libertar o povo da escravidão, Deus mandou 10 fragas no Egito! Fez Moisés e o povo atravessarem o Mar Vermelho, tirar a água da pedra, cair comida do céu! Ufa! Que aventura! Quer que seu pequeno também se aventure com nossa revista todos os meses? Então acesse kids.cancionnova.com e clique em Cadastre um Sócio Kids! Vamos juntos para a Terra Prometida? Revista Canção Nova Kids, aqui a gente evangeliza brincando!